Hello, students! How are you today? Let's start the class! Tudo bem, quinto ano? Espero que estejam todos bem. Na aula de hoje, students, open your books on page 61, na 61, here. 61, ok? Let's see. Time to listen. Hora de escutar. Se você tem o CD na sua casa, está na faixa 21, track 21, listen and check. Então, vocês precisam ouvir, certo? E descobrir em qual paisagem que o áudio está se referindo. Para quem não tem o CD em casa, ele está se referindo a essa paisagem aqui. Ok? It's a sunny day, um dia ensolarado, ok? You can see the people on the sand, na areia, ok? On the beach, na praia, ok? Number two, here. Listen and circle. Escute e circule. Também é na faixa 21, track 21. Aí, galera, a estrutura dessa pergunta aqui é do present continuous, que é o presente contínuo, é o que a gente está estudando. Letter A. Who is wearing a sarong? Carol, mom, dad ou carl? Quem está usando é a mãe, tá? Porque é a saída de banho lá, tá? Surround. Letter B. Who is trying to surf? Quem está tentando surfar? Olha ali, ó, o verbo tentar. Try com ing. É o crawl. Call. Está tentando. Eu quero que vocês notem, galera, na perguntinha da letra A aqui, ó. Who is wearing? Tá vendo o verbo wear? É vestir com ing, vestindo, wearing, ok? A mesma coisa na letra B, ó. Try. Try é tentar, provar, experimentar. Trying. Tentando, experimentando, ok? See. Who is building a sandcastle? Quem que está construindo um castelo de areia? Tá? Mesma coisa do build, construir, building, construindo, ok? É a Carol, Carol and dad. A Carol e o papai, ok? Number three, listen and check. Leia, sorry, escute e verifique. Listen and check. Track 21, na faixa 21 de novo, tá? Foi mencionado Google's. Só o teacher trocar aqui. Ok? E surround. É a saída aqui. Beleza? Então, essa foi a faixa 61. Se você tem o CD em casa, eu aconselho. Coloque e toque. E chegue a essa mesma conclusão que o teacher fez com vocês aqui. É interessante. Ok? Students, open your books on page 62. Na 62 agora. Here. Deixa o teacher ajeitar aqui. Aí. 62. 62. Let's talk. Vamos conversar. Deixa só o teacher tirar um pouquinho por lá. Aqui. Let's talk. Vamos conversar. Number one. Find the differences. Encontre as diferenças. Find the differences. You can see two pictures or situation. Duas situações. Ok? Let's see. Is the girl wearing goggles? Olha só que interessante. Essa estrutura é de pergunta do presente contínuo. Present continuous. Olha o verbo auxiliar aqui. Is. Começando a interrogação. Is the girl wearing... Olha aqui o ing no verbo vestir. Wearing goggles. A garota está usando, vestindo óculos? No. She isn't. Short answer. Resposta curta. No. She isn't. Não. Não está. No. She isn't. Então o que você vai fazer nessa parte aqui? Vocês vão encontrar as diferenças. Você pode estar marcando com o X ou com o círculo a diferença das duas imagens. Depois, students. Now I know. Agora eu consigo. Em inglês. Nomear alguns objetos que usamos na praia. Aí se você tem alguma dúvida, volta um pouquinho ali no book. Vai analisando o vocabular. O vocabulário sobre a praia. Utilizar o present continuous na forma interrogativa e negativa. Lembrando, presente e contínuo. Present continuous. Você está usando para falar de coisas que estão acontecendo no momento em que você está falando. Estrutura. Verbo auxiliar, que é o verbo to be. Am, is, are. E o verbo principal com o ing. Igual vocês viram aqui. Vestir, wear. Vestindo. Wearing. Very easy. Então isso aqui vocês podem estar, students, fazendo de homework. Só vamos deixar aqui anotadinho. Homework. Do dia 27. 27 do 8 de 2020. Só para vocês... Vamos deixar aqui em cima. Aqui para não atrapalhar. Aí. Here. Homework. Find the differences. Encontre as diferenças. Depois responde esse questionário sobre o que você consegue fazer. Ok? Students. Open your books on page. 63. 63. Here. Let's keep the beaches clean. Time to reflect. Tem uma hora de refletir, de pensar. Time to reflect. Let's keep the beaches clean. Vamos manter a praia limpa. Observa aqui, ó. Algumas situações, ó. Em que as pessoas deixaram lixo acumulado aqui na praia. Olha só que situação. E aqui nós temos algumas pessoas fazendo uma campanha de limpeza. Ou seja, limpando, mantendo o ambiente saudável. E aqui você tem plastic, paper, ok? Que é plástico, papel, né? Diferenciado por colors. Red, blue, yellow. Cada recipiente com uma função ali de lixo, tá? You can see three questions. Você tem três perguntinhas. What do the first two pictures show? O que as primeiras duas imagens nos mostram? Aqui, ó. A praia suja. Ok? Here, ó. Sujeira, poluição. B. Do you know the different types of trash cans? Você conhece a diferença dos tipos de lixo, ó? Trash. Trash é lixo. Aí tá falando disso aqui, ó. Trash cans. São recipientes de lixo, tá? Que o teacher mencionou. Red, blue, yellow. Ok? Você tem que saber ali o que é pra vidro, o que é pra papel, o que é pra plástico, o que é reciclável. Oh, sorry. C. How can you help to preserve the beaches? Como que você pode ajudar a preservar a praia? Isso aí é pra vocês refletirem, pensar. O que eu posso fazer? Ah, se eu for pra praia, eu levei o meu alimento lá. Eu tenho que lembrar que eu preciso levar uma sacolinha pra eu juntar o meu lixinho pra quando eu estiver indo embora eu jogar no recipiente correto. Por que se eu deixo ali na areia, on the sand, a onda vem e leva pra dentro do oceano e acaba poluindo os oceanos. E fora a poluição na areia. Enfim, a gente tem que entender que na praia nós temos um habitat. Ah, o mar é habitat de alguns animais e alguns animais não conseguem identificar o que alimenta ou não. Por isso que nós temos algumas turtles, birds, penguins que morrem por engasgo. Porque, por exemplo, vamos supor que uma sacola plástica parece muito com uma água viva. Jelly fish. Jelly fish é água viva. Jelly fish. Então, ela tem o animalzinho ali, ele não vai conseguir diferenciar se aquilo é uma água viva. Ele acha que é um alimento e acaba comendo e acaba se sufocando. Então, por isso que a gente tem que manter a praia limpa. Very good. Students, open your books on page 64 now. Here, 64. Eu vou até circular pra vocês aqui. 64. Na 64. Keep learning. Mantendo o aprendizado. Find a way. Encontre o caminho. Aí vocês que vão fazer isso também. A teacher, na próxima aula, faz a correção. It's the ruins of an Inca seat. It's located in a mountain in Peru. Então, aqui você vai ter que levar essa parte aqui. Nas ruínas da cidade dos Incas. It's the ruins of an Inca seat. It's located in a mountain in Peru. Você vai ter que achar aqui. Beleza? A cidade dos Incas. Já na parte de baixo. It's a natural attraction in Arizona, USA. It has an amazing view of rocks. Nesse caso, você vai levar para uma atração natural que está localizada no Arizona, Estados Unidos. It has an amazing view of rocks. Tem uma visão fantástica, espetacular das pedras. Então, você vai levar isso aqui nessa situação. Very easy. Muito fácil. Você tem que olhar as duas imagens aqui e ver quais são as ruínas dos Incas e qual que é a paisagem natural do Arizona. Ok? Então, eu vou anotar aqui também como homework para vocês. Na próxima aula, o teacher faz a correção dele. Isso aqui o teacher vai fazer com vocês. Número 2 Answer the questions. Responda as perguntas. Answer the questions. A Where is the Great Wall of China? Where is? Olha só a palavrinha where. É onde? Where is the Great Wall of China? Onde está a Grande Muralha da China? Está na China. So, let's see. It's 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 In China. Ok? Na China. It's in China. Letter B. What monument is in India? What monument is in India? Qual que é o monumento na Índia? Nós estudamos lá para trás. The Taj Mahal. Aqui é só uma revisão. O Taj Mahal. Ok? O Taj Mahal. C. In What continent is the Coliseum? Em qual continente está o Coliseu? Na Europa? It's In Europe. Ok? It's in Europe. Letter D. What's the name of the state of Mount Corcovado, em Rio de Janeiro? O que é, galera? Ah, very good. Cristo Redentor. Christ. Christ. The Redeemer. Ok? É o Cristo Redentor. Então, aqui, galera, é só uma revisãozinha bem rápida do que nós já estudamos nas aulas anteriores, ok? Então, isso aqui é uma revisãozinha. Porém, não esqueçam. Don't forget. The homework. Não esqueça da tarefa de casa. Que é isso aqui na parte de trás também. Bem, students, open your books on page 65 now. Here, 65. Let's see. Find the words and complete. Encontre as palavras e complete. Essa aqui o teacher vai fazer com vocês também, ok? Nós vamos encontrar aqui no Word Search, no caça-palavras. As palavrinhas. Take-in. Take-in. Ó, present continuous. Presente contínuo. Going. Olha aqui o verbo go com ing. Present continuous. Buying. Que é comprando. Ó, o verbo buy com ing. Buying. Comprando. Ok? Redeemer. Que refere-se ao Cristo Redentor. e janeiro. Beleza? Então, essas... Aí, aqui tinha algumas palavrinhas que poderia complicar um pouquinho. A palavrinha lunch é almoço. Box, caixa. Ask, perguntar. Ok? Magazine, revista. Tá? Aí, nós temos que completar esse e-mail. E-mail. To grandma at e-mail dot com. Então, esse e-mail é para minha avó ou para a avó. Subject. Qual que é o assunto? Subject. Visiting Rio de Janeiro. Visitando Rio de Janeiro. Aí, você tá vendo a palavrinha send? Aqui, onde tem essa seta. Send. É para enviar o e-mail. Ok? Então, ó. Para quem que vai o e-mail? To. To é para quem vai? Para. To. Grandma at e-mail dot com. Subject. O assunto. Visiting Rio de Janeiro. Hi, Grandma. Oi, vovó. Hi, Grandma. How are you? Como que você está? How are you? I'm visiting. Olha só. Present continuous. Eu estou visitando. I am. I'm visiting Rio de... Aí, usa a palavrinha janeiro. que nós encontramos no caça-palavras. Janeiro. Você coloca aqui. I'm visiting Rio de Janeiro. Ok? Today, que é hoje. I'm going. Eu estou indo. Ó, o verbo go é ir. Indo. Going. Ok? Sightseeing. I'm visiting Christe de... Eu estou visitando o Cristo Redentor. Ok? Redemer. Foca aqui. My mom is... Minha mãe está... Taking. Que é tirando. Taking. 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 A lot of pictures. Muitas fotos. And. Buying. Comprando. Some souvenirs. Souvenirs. Lembrancinhas. Miss you. Bruce. Estou com saudade de você. Bruce. Então, o Bruce. Mandou esse e-mail. Para a grandma. Para a vovó. Explicando o que ele está fazendo. I'm visiting the Rio de Janeiro. Today, I'm going sightseeing. Sightseeing é visitando pontos turísticos. I'm visiting Christe de Redeemer. My mom is taking a lot of pictures and buying some souvenirs. Ok? Here. Write sentences. Escreva frases. Here. Letter A is done for you. Está pronta para você. She is taking pictures. Ela está tirando fotos. Present continuous. Presente contínuo. She is taking pictures. Letter B. Eles estão visitando ou indo para pontos turísticos. They are. Que é o auxiliar do verbo to be para o plural. They are. Ok? Going. O-I-N-G no verbo year. Going. Sight. 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 Indo visitar pontos turísticos. Ok? Na letter C. Ele está fazendo o que? Arrumando a mala. Organizando a mala. Ele está. He is. Olha o auxiliar da terceira pessoa do singular. Is. Packing. The suitcase. Que é arrumando a mala. Suitcase. Deixa o teacher esticar aqui um pouquinho. Para ficar isso. Para ficar na linha. Very good. E a última. Ela está comprando lembrancinhas. She is. O verbo comprar. By. Com I-N-G. By. Souvenirs. Lembrancinhas. Vou deixar assim para vocês aqui. Beleza? Students. See you next class. Vejo vocês na próxima aula. Don't forget the homework. Não esqueça da tarefa de casa. Ok? Stay home. Bye.